O Espírito Nacional Guido Valadares rejeita a informação da BHT-10, Ministro de Justiça Mate Tamba, em Moro Cleia. Mactoban, Ministro de Justiça, Amadio Dessa Benevides Niamate, a moça especulação no seu público, Ministro de Justiça Mate Tamba, em Moro Cleia. Mãe Beia Terça, Diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico Vidal de Jesus Lopes, rejeita a informação. Informação serneve espalha, em mídia social, a Sua Excelência, em Moro Cleia, em Moro Cleia, em Moro Cleia. Cronologia, o contrário de cronologia, se permite, uso licença, Tama, Sua Excelência, em Moro, em Rapa Aeroporto, depois de primeiro socorro, e também a Sua Excelência, Vice-Ministro da Saúde, a Nessa Médica Mós, me ralou primeiro socorro, ralou chest compression, cipiado, o cárdio pulmonar de resustation, ou chest compression, depois uma ambulância toda. A ambulância toda, depois, para o hospital, reconheção de paragem cardiorrespiratória. A tu clarifica, o paciente mora se não tiveram com mais reconheção de paragem cardiorrespiratória, ou isso lá em Rona, formos da vacuna, lá é indicação, a tu foi moro em Oxaparim. Em Oxaparim, é estoque estável, é o hospital nacional. E temos lá a indicação. Nem vai falar, tem fontes, nem vai ser responsável, se ir a partilha, tem que confirmar, diria que fontes, não vai ser claro, para evitar a velha, for pânico público. Mactoban Ministro Justiça, Amandio Dessa Benevides, Hakoto Is, e a sábado, Loron Ronulo Fulangne, e o Hospital Nacional Guido Valadares, Tambaheta Nataka San Juan, e a Sala VIP, Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Komoro, a fãncimu Primeiro Ministro, nebe fila rússi Davos Suiza. Mactoban Amandio Dessa Benevides, Moris Iamaubici, Município Ainaru, e a Loron Sanuluresinen, Fulanzuilo, tinarrihum ida atusia, nenuluresin hat, no rússi kela, fenlídia de Araúz, huoan ain hat. Equipo Cobertura GMN